Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e no vídeo de hoje você vai conhecer como é uma feira livre aqui em São Paulo. Neste vídeo você não vai apenas conhecer uma feira, você vai fazer compras comigo. Então, vamos às compras! Feira livre é uma feira ao ar livre onde são vendidos diversos tipos de alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes e peixes. Eu gosto de ver a feira porque aqui eu encontro uma grande variedade de frutas e produtos de várias regiões do Brasil. Os produtos são frescos e geralmente com preços melhores do que nos supermercados. Música 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 Quanto é a bacia do quiabo? R$ 3,00 a bolsinha. Vou levar isso aqui e a bacia então. Pode dar? R$ 6,80. Beleza. Obrigado. 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 Esta feira fica no bairro da Aclimação. Aqui moram muitos coreanos, chineses, japoneses e seus descendentes. Por isso, você vai encontrar muitos produtos da culinária asiática. Agora vou levar mamão papaya. Está muito barato. 10 maçãs sim. 3? Obrigado. Valeu. E pra quem gosta de uma comida bem temperada, nesta feira você vai encontrar muitos temperos e ervas, dos mais comuns aos mais exóticos. Também há molhos de pimentas. Alguns com nomes bem excêntricos, como estes aqui. Mata a sogra e morte súbita. Além de toda essa variedade de alimentos que você viu até agora, há várias barracas de utilidades para o lar. Agora que você já sabe como é uma feira em São Paulo, quero te convidar pra ver tudo isso de perto. E essa feira que eu tô mostrando acontece todo sábado na Rua Loureiro da Cruz. Mas se você não puder vir nesta feira, há mais de 800 feiras espalhadas pela cidade e em vários dias da semana. Acesse o site Feira Maps e encontre a feira mais próxima de você. Ok pessoal, então este vídeo termina aqui, eu já terminei minhas compras, mas a sequência de vídeos sobre São Paulo continua. Então pra você que quer conhecer mais a cidade, quer conhecer mais sobre o Brasil e a cultura brasileira, inscreva-se. E claro, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Até o próximo vídeo. Tchau!